Dormindo no meu leito, em sonho encantador Um dia eu vi Jerusalém e o trono do Senhor Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar Rompeu a voz dos anjos nos céus a proclamar Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar Jerusalém, Jerusalém, cantai ó Santa Gréia Hosanas das alturas, hosana ao nosso rei Então o sonho se alterou, no mais eu sou feliz Confia das hosanas, dos coros infantis O ar em torno se esfriou, o sol faltava luz E do alto e tosco monte vi um vulto de uma cruz E do alto e tosco monte vi um vulto de uma cruz Jerusalém, Jerusalém, cantai ó Santa Gréia Hosanas das alturas, hosana ao nosso rei Ainda a cena se mudou, surgia um resplendor A divina cidade morada do Senhor A lua não brilhava luz, nem sol nascia lá Mas só fugia a luz de Deus Muito pura em seu brilhar E todos os que queriam sim Podiam valentar Na mão